Fala galera, tudo bem com vocês? Não tá bom? Vamos lá de um videozinho de review, um produto relativamente novo aqui. Nosso fornecedor mandou pra gente, pra que nós testássemos, avaliássemos e divulgássemos aí, independente o que nós achamos do produto, filtro de óleo japonês Vick Double Core. Então eles mandaram esse filtro pra gente aqui, pra que nós avaliássemos, testássemos numa motocicleta, abríssemos, avaliássemos e emitíssemos a nossa opinião. Então vamos lá ver qual é que é desse filtro com duplo elemento filtrante. Então antes da gente sair fazendo o teste aqui, eu fui pesquisar. Eu já tinha ouvido falar através da internet somente sobre esses filtros Vick, mas eu francamente, assim como a maioria de vocês, confesso que não conhecia. Então eu fui dar uma olhada, o que são esses filtros Vick? É novo, é uma marca nova, porque pra nós aqui é relativamente novo. E aí eu fui ali na internet, fui pesquisar. Galera, essa fábrica Vick, ela foi fundada em 1967 pela Aiken Industries, lá em Shizuoka, no Japão. Então é uma fábrica já bem antiga, com mais de 50 anos de mercado, que vem fabricando aí todo esse material de aftermarket automotivo, seja filtro de ar, filtro de óleo e vários outros equipamentos. Eu pesquisei lá através desse site deles, eles operam hoje lá no Japão oito plantas, e produzem lá mais de 1 milhão e 200 mil itens todos os meses. Então é bastante coisa. E aí a gente foi ver lá através do portfólio deles, o que é esse filtro Double Core. Então ele tem aqui duplo núcleo filtrante, ou seja, dois elementos filtrantes, cada um com uma capacidade de filtragem diferente. Um com uma capacidade de filtragem muito maior e o outro com uma capacidade de filtragem convencional, pelo que eu pude entender lá. Então o que nós vamos fazer com esse filtro aqui agora? Eu não vou testar na motocicleta porque fica um teste muito vago, já que a gente coloca ele na motocicleta, ele vai fazer ali a filtragem do óleo e é um teste demorado. O que nós vamos fazer com esse filtro? Eu vou abrir ele aqui junto com vocês e nós vamos analisar o que tem dentro aqui, qual é essa coisa de duplo elemento filtrante. E nós vamos compará-los com outros filtros que nós temos aqui para ver se a construção é igual e se vale a pena a gente passar a usar esse filtro. Já que o importador desse filtro aqui é o mesmo que traz para a gente os filtros da Ryfler também. Ele deu liberdade para a gente avaliar e fazer as análises que nós achássemos mais convenientes. Então nós vamos compará-lo com um filtro de boa qualidade que nós já usamos aqui há muito tempo. Vamos ver se esse filtro aqui vai ser mais uma excelente opção para a gente usar aí no nosso dia a dia. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é algumas comparações com esse filtro visuais externas antes da gente abrir. Então, vem em uma caixinha normal, vem aqui protegido por esse plastiquinho. Um filtro normal aqui, tem a membrana de vedação e a gente pode perceber também que ele é um pouco maior. Só fazendo uma comparação galera, esse filtro aqui ele é o equivalente ao Ryfler 204, ao KN204. E eu estou colocando aí na tela os outros equivalentes desse filtro também. Mas a gente pode ver aqui que ele é visivelmente mais alto. Ele é visivelmente um comprimento maior do que o Ryfler 204, que é o concorrente direto dele. Vamos inclusive comparar aqui para a gente poder ver. Olha só. Ok? É nítido aqui que ele é mais comprido. Então, a gente já pode aqui deduzir que em algumas motocicletas mais específicas, a gente não vai conseguir colocar esse filtro. Não vai talvez ter espaço físico para tirar e colocar. Porque na hora que nós estamos colocando, a gente tem que levar em consideração o tamanho do nipple, onde isso aqui vai rosqueado. Então, antes que você vai desrosqueando esse filtro, vai indo para frente. E indo para frente ele pode bater no escapamento ou em alguma outra coisa lá que impeça ele de trabalhar. Mas essa daí é a primeira constatação, a altura. A segunda constatação, comparando aqui com o Ryfler, é a furação. O Ryfler nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito furos. Temos oito furos e esse aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, porém de maior diâmetro. Um filtro com mais espaço aqui para a entrada do óleo. E aí fazendo um parênteses, se você não sabe como que funciona o filtro de óleo, sim, é por estes furos laterais que o óleo entra. O óleo é puxado pela bomba de óleo lá do cárter, passa pelo filtro de óleo entrando por estes furos laterais. E aí ele vai preencher toda aqui esta carcaça metálica e vai entrar pelas laterais do filtro. Ele vai ser forçado pela pressão e vai sair aqui pelo meio. E aqui pelo meio ele vai lá para dentro do motor para as galerias de lubrificação. Então nós temos aqui oito furos, aqui nós temos seis, porém de diâmetros diferentes. Lá dentro, lá dentro a gente pode perceber nos dois filtros a válvula. Este aqui tem uma válvula, na hora que a gente abrir vai ficar nítido aí para a gente poder ver a válvula. Então a gente consegue ver a válvula nos dois filtros lá dentro. E é isso, visualmente é isso aqui. O rifle já vem pré-lubrificado, já vem com uma certa lubrificação. Este aqui não, mas isso não é nenhum impeditivo, já que a gente pega o próprio óleo novo que está colocando na motocicleta, passa aqui e lubrifica e aí a gente aplica os filtros. A gente faz isso inclusive com este que já vem pré-lubrificado. Vamos dar uma olhada aqui neste o-ring? Qual é o tipo de o-ring que vem neles? Então vamos tirar aqui o o-ring do Vick e ver se é só um o-ring, mesmo se ele tem um formato... Ah, não precisava nem da chave. É um o-ring específico, olha lá. Ele é reto de um lado, redondinho do outro e tem aqui esta rebarba interna para encaixar aqui dentro nessa canaleta do filtro. Olha só, dá para ver aqui os pontos de soldagem, né? E vamos ver aqui o rifle como que é. Deve ser muito semelhante também. Exatamente, também bem semelhante. Ele é reto de um lado, redondo do outro, meio o-ring, vamos dizer, dessa forma com a mesma rebarba para encaixar aqui. Vale lembrar que alguns filtros que eu não tenho aqui, como o Fran, por exemplo, é uma borracha quadrada. Ela é no formato aqui do filtro, porém ela tem a face reta. Isso daí às vezes é... Na hora de que você aperta o torque lá no filtro, às vezes essa borracha gruda lá na carcaça do motor, dificulta muito a retirada, principalmente para aqueles que apertam além do ponto. Então vamos agora para a parte que interessa, né? Vamos abrir esse filtro aqui e ver qual é que é desse double core. Para isso a gente vai usar essa ferramenta aqui. Então essa ferramenta aqui eu uso ela somente para abrir filtros, tá? Em quais casos que eu uso? Quando, por exemplo, eu tenho um motor que está quebrado, que quebrou, e eu vou abrir o filtro para analisar justamente o elemento filtrante, tá? Para ver ali se eu tenho partículas. Isso antes de abrir o motor, tá? Às vezes a gente drena o óleo ali na motocicleta, não vê limalha no óleo, ou se vê, vê muito pouco, a gente vem cá e vem analisar o filtro de óleo para ver quais os tipos de partículas que a gente tem dentro do filtro antes de abrir o motor. Então vamos lá, vamos colocar o filtro aqui. Ele tem uma lâmina aqui, ok? A gente dá a primeira apertada nele, ok? Olha só, tá? E aí a gente começa a girar esse filtro aqui, ó. Ele vai marcando, a gente vai girando várias vezes aí e vai cortando esse filtro. Já está abrindo, ó. Muito bem. Aqui está aberto o filtro. Então vamos lá analisar qual é que é esse Double Core. Vamos continuar a nossa análise aqui, ó. Então, aqui está a placa, né? Que a gente viu lá os seis furos com o ringue, os pontos de soldagem dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos de soldagem, ok? Uma placa de boa qualidade. Aqui, a membrana, a válvula de membrana que fica aqui. Como eu falei para vocês, o óleo entra por esses orifícios aqui. Então, essa válvula de membrana evita aquele refluxo por um excesso de pressão de óleo de que o óleo volte e atrapalha o fluxo, tá ok? Então aqui a gente tem essa membrana de silicone de boa qualidade, muito semelhante às outras também. Vamos lá ver agora qual é que é a desse elemento filtrante duplo. Olha aí. São dois filtros em um só. Legal. A gente percebe que um filtro mais fininho, esse aqui de baixo, parece que é esse, é o mais fininho. E o de cima, um filtro um pouquinho mais duro. Lá no fundo, a válvula. A gente pode ver a válvula lá no fundo, ok? E aqui embaixo, ó. Para quem não sabe, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, se a gente empurrar, tem uma mola. Olha só. Tá vendo? Lá no fundo tem uma mola. Por quê? Como eu disse, o óleo entra pelas laterais aqui, ó. Tá ok? Ele entra pelos esses furos laterais. Preenche toda essa lateral do filtro, inclusive a parte de baixo. O óleo é preenchido por essas laterais, inclusive a parte de baixo. Havendo um aumento de pressão, uma restrição no fluxo por algum motivo qualquer, essa válvula vai ser aberta e vai passar óleo por aqui também, tá bom? Quando aumenta muito a pressão do óleo com o óleo com o motor frio. E aí o óleo sai aqui por dentro e volta aqui por esse furo e vai lá para as galerias do motor. Então tá aqui, ó. Tirei os dois elementos filtrantes daqui da carcaça. Então aqui em cima eu tinha esse filtro mais amarelinho e aqui embaixo esse elemento mais vermelho. Dá para perceber, pessoal, visivelmente, que este amarelo aqui é mais denso. É até mais duro, então presumo eu que esse aqui tem a capacidade de filtragem das impurezas menores, mais finas. E esse aqui das maiores, já que ele é menos denso, tá? Tem uma dobradura bem legal, numa medida bem uniforme, tá? Muito semelhante aos outros filtros aí que a gente já está acostumado a trabalhar. Então, me parece ter uma boa qualidade realmente aqui estes elementos filtrantes, tá? Aqui a carcaça, tá? Bem ponteada. Aqui a válvula que eu mostrei para vocês. Parece ser um filtro de boa qualidade que eu acredito que dê para a gente trabalhar com ele aí. Muito bem. Então, conta aí para a gente o que você achou desse review. O que vocês acharam desse elemento filtrante. Se é realmente uma opção válida, eu acredito que sim. Pelo que eu vi, eu gostei bastante do que eu vi dentro desse elemento filtrante. E conta aí para a gente o que você achou. Só vale lembrar, galera, que eu não recebi nada deste fornecedor. Ele simplesmente me mandou o filtro e pediu para que eu avaliasse da forma que eu achasse mais viável e emitisse a minha opinião, tá bom? Então, não tem propaganda paga, não tem nada aqui, tá bom? Foi só um envio e eles pediram para que eu fizesse a minha avaliação. Coloca aí nos comentários também o que vocês acham, se vocês querem que eu faça um review dos filtros de óleo que tem disponível no mercado aí. Todos eles, tá? Eu posso comprar um de cada um deles e fazer essa abertura e comparar lado a lado o que tem dentro, qual é a tecnologia, qual a estrutura desses filtros. Desde os mais premium aos mais econômicos aí. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Eu compro um filtro desse de cada um no meu nome com nota fiscal, então o filtro é meu, eu posso abrir e emitir a opinião que eu quiser, tá bom? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Grande abraço, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.